E todo dia, toda hora eu quero te adorar Quando eu irei e me verei perante a tua face As minhas lágrimas me alimentam de noite Durante o dia, sua misericórdia está sobre mim Obrigado, Senhor, sobre mim Pela noite, comigo está em seu canto e cor Eu me esperarei, Deus, a minha vida Eu adorarei enquanto me espirás Meu refúgio, Senhor, pra minha vida Eu te buscarei enquanto me espirás Minha palma lá em cima, sim! A minha alma tem sede e mente sem dor E todo dia, toda hora eu quero te adorar Quando eu irei e me verei perante a tua face As minhas lágrimas me alimentam de noite Durante o dia, sua misericórdia está sobre mim E está assim, pela noite, comigo está em seu canto e cor Eu me esperarei, Deus, a minha vida Eu adorarei, Deus, a minha vida Eu te buscarei enquanto me espirás Eu te buscarei, Deus, a minha vida 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 Eu te buscarei, Deus, a minha vida